ele está aqui comemorando ele tem 552 inscritos ele está com uma live agora aqui o canal do deno olha para quem conhece ainda super colega da gente coleguinha fiel o deme o símbolo do youtube ele tá de camisa azul ele faz live ele tá ao vivo agora está ao vivo ele tem comunidade que já tem mais de 500 e mais de 500 né 552 ele tem comunidade aqui olha tá ao vivo eu tô no local aqui que tá dando um pouco de sombra e vocês estão vendo aqui o meu mas ele tem olha o canal faz as lives né e tá aí em busca né de um espaço né no curso que eu fiz com marcos lemos eu falei sobre isso como youtube tá democratizando né gente antigamente as pessoas que tinha um canal era só aqueles grandões agora não quem mora no nordeste quem mora no norte quem mora no sul todo mundo tratando tá tendo direito né de ter seu canal de divulgar seu trabalho de querer realizar seus sonhos através de trabalho e assim que funciona quem tá vai estar trabalhando vai ser abençoado porque tá doando tempo tá doando conhecimento e é importante isso a gente está utilizando né o que nós temos para poder compartilhar com os outros e então aqui está olha ele tem a playlist tem o vídeo tem a comunidade é um amiguinho super fiel se você ainda não é inscrito no canal no canal do dn022 eu sugiro que você anote aí e vai conhecer o canal do colega ele divulga também o canal das coleguinha divulgando e divulgou aqui o canal da helena lima partiu com a helena lima não conheço a coleguinha ainda divulgando que ela ela deixou que eu ele fez o então gente a gente a gente a gente né os pequenos eu sempre falo os pequenos precisam ajudar né os os outros pequenos a gente tem que fazer amizade mas não é amizade só para deixar o nome é uma amizade que a gente volta né pra poder assistir os vídeos pra poder estar junto com os colegas né não é simplesmente a avó lá escreveu e nunca mais volta não a gente tem que estar interagindo então é importante a gente e outra dica quem tem comunidade não deixe de usar comunidade é importante usar esse espaço para interação tá é importante tá utilizando esse espaço para deixar a mensagem deixar o horário do trabalho aqui tem outra coleguinha aqui olha bom dia é importante a gente tá assistindo ah não é só se inscrever aqui tem luarte crochê também a lua show gente a lua é show muito show canal da lua tem muitos outros né a gente vai fazendo amizade aí a gente vai compartilhando o canal mar terra brasil tem muito tem um canal lado o sítio oficial a deixa eu mostrar para vocês que esse aqui foi o primeiro amiguinho que eu fiz eu comecei assistindo as lives dele gente boa demais olha sempre passa na live no início no final deixa eu fazer um destaque aqui para ele para o que eu estou ok para o que o segundo amiguinho é o